E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto E22. A dica é sobre como você ativar o filtro de luz que deixa a tela do celular Motorola Moto E22 mais alaranjada. Ele vai deixar aí mais alaranjada porque protege aí os seus olhos quanto o brilho forte da tela. É assim, você vai clicar para cima e vai acessar as configurações do celular. Temos aqui o item configurar, item de configurações. Agora você vai até a opção tela. Posso clicar em tela. Quando você clica em tela, você tem aqui algumas opções. Muitas pessoas vêm aqui no tema escuro e clicam em cima aqui nessa opção. Ele vai ativar o tema escuro, deixar o Android todo escuro, o Android do sistema e várias partes dos apps também. Mas não é essa função. Você tem aqui o modo noturno. Se você nunca clicou no modo noturno, você pode vir aqui, clicar uma vez e ele vai abrir aqui algumas opções e ele vai te informar o que esse modo faz. O modo noturno dá um tom alaranjado à sua tela, onde fica mais fácil olhar para a tela ou ler com pouca luz que pode te ajudar a dormir mais facilmente, porque isso também não agride os olhos por causa do brilho alto da tela. Então ele vem no modo desativado. Você clica em ativar e aqui você vai ter uma questão de programação para você clicar nele e colocar aqui. Se você quer que ele fique sem programação, ativado em horários definidos por você ou ativado do anoitecer ao amanhecer. É só você escolher. Eu não vou escolher nenhum nesse modo e só vou controlar a intensidade. Lembrando que na tela final desse vídeo você vai conferir uma playlist bem interessante com outras dicas, truques e funções bem legais do smartphone para continuar assistindo e aprendendo. Então beleza, aqui você controla a intensidade. Deixei mais para o lado esquerdo, a tela fica um pouco mais branca, com um brilho mais forte, principalmente quando você está aí em um ambiente bem escuro. Aumentei a intensidade para cá, para o lado direito. Ela deixa um tom mais alaranjado e pode ter certeza que você vai perceber que o brilho da tela está agredindo menos a sua vista. É só você controlar. Caso você não queira mais, é só vir aqui, desativar. A tela volta ao normal. Rapidamente você usou esse modo bem legal. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.